em Pouso Alegre. Vê se pode, que covardia. Põe no ar. A Polícia Rodoviária Federal divulgou as imagens dos bovinos recuperados. Ao todo, 23 animais eram transportados no caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão foi encontrado parado às margens da BR-381 na rodovia Fernão Dias, no trecho em Pouso Alegre. Os animais foram furtados durante a madrugada de uma propriedade rural perto do Distrito Industrial na cidade. A polícia ainda informou que o caminhão utilizado para o crime seria de Diadema, interior de São Paulo, e tinha registro de furto e roubo. Os bovinos foram devolvidos ao dono e o veículo apreendido. Até o momento, ninguém foi preso.